A gente vai começar Em especial aqui pela cidade de Cubatão Aqui comigo no estúdio Eu recebo a nossa convidada Que é a Rana Pereira Consultora de campanhas de eleições Para quem andou, boa noite Rana, obrigado pela sua participação Boa noite para você Boa noite Jefferson Boa noite a todos que estão no estúdio Que estão nos assistindo É um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada Rana pela sua presença E Rana, para a gente começar Nós estamos aí com vários resultados de cidades Que serão disputas acirradíssimas Não é isso Rana? Exatamente Essa eleição está trazendo um cenário bem ansioso Ainda mais do que os outros Porque nós temos algumas reeleições Para poder assistir Que já é um resultado esperado De acordo com as pesquisas Mas algumas cidades podem surpreender a gente Nos resultados E essas a gente está aguardando Para ver até a última urna Rana, para a gente começar então E situar o telespectador É uma eleição para a vereança Para o vereador E também para o cargo administrativo Para a prefeitura Qual é a importância desses dois papéis Para uma cidade, Rana? Vamos lá Eu acho que as pessoas precisam Super entender O papel do legislativo O papel do vereador Ele é muito mais Do que só ser acessível Ele é muito mais do que só ser O vizinho legal das pessoas Porque isso acontece muito Jefferson As pessoas querem votar em quem está perto E isso é muito importante Não à toa Nós temos um número alto De candidatos Em cada cidade Mas o vereador Ele tem um papel fundamental Tanto na fiscalização Da prefeitura Que isso é o mais comum A gente só escuta falar Fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar Ok Mas o vereador Ele também pode propor projetos Ele pode propor ideias Políticas públicas Para as secretarias Para que a prefeitura Absorva Pense se ela consegue executar Porque é a prefeitura Quem executa Só que O vereador Ele também tem papel fundamental Na aprovação do orçamento Do município Se aquele projeto Que ele indica na Câmara E a prefeitura absorve O orçamento também Precisa ser direcionado Que esse é um ponto interessante Que a maioria das pessoas Não sabem Que muitas das vezes Os vereadores Apresentam projetos Que não vai ter Dotação orçamentária Então ele não vai sair do papel E isso é importante Para que o eleitor Consiga ficar atento Meu vereador está trabalhando Ótimo O que ele está apresentando? Vereador Esse projeto Precisa de recurso? Quanto? Vai ser destinado? Ele vai sair do papel? Então o eleitor Tem esse papel fundamental De fiscalizar o vereador Que ele votou E o que não votou também Perfeitamente O vereador Se ele trabalhar sozinho É um pouco arriscado Porque senão ele vai estar Só em conversa Com a prefeitura Mas e com a população? A população fiscaliza os vereadores E os vereadores fiscalizam a prefeitura É essa escadinha que precisa acontecer E aí a gente vai para o papel Da prefeitura A prefeitura Ela executa essas políticas públicas Mas não somente Aquelas apresentadas pelos vereadores Ela precisa cumprir Diversas obrigações legais Que o governo federal e estadual Repassam para os municípios Fazer uma boa gestão Do recurso público Justamente para que ela consiga entender Olha, a nossa arrecadação municipal Está sendo suficiente? Não, não está sendo Então o que eu faço? Então eu vou dialogar com o governo federal Com o governo estadual E vou buscar ali Fazer a parte da política Que é conseguir trazer recurso para a cidade Que é também um diálogo Que os vereadores Muitas das vezes Com as suas parcerias Com deputados estaduais e federais Do próprio partido Também conseguem trazer recurso público E o que nós temos aqui na região Deputados estaduais Deputados federais Que pode realmente ser esse meio de campo Para as cidades aqui com o Batão E também as demais cidades da nossa região Não é isso? Com certeza Todo mundo vota Que vota em vereador Daqui a dois anos está votando em deputados estaduais E federais E senado E presidência Há dois anos atrás Nós também tivemos essa eleição Então Você lembra em quem votou? Isso é importante De ressaltar E precisa lembrar A gente precisa lembrar Para saber como cobrar Como que eu coloco lá Eu tenho Trezentos deputados estaduais O que eles estão fazendo? A nossa região votou Se a gente tem Cinco, seis A gente tem uma quantidade boa De deputados estaduais Então Eles estão enviando Recurso Para as nossas prefeituras Para quais pastas? São as pastas mais necessárias? Como que está o recurso Obrigatório da saúde? Está sendo aplicado? Então O eleitor também pode ficar atento A esse papel Tá certo Então, Ana A gente vai continuar junto Nessa cobertura E só para precisar Você telespectador Das cidades aqui Da nossa região As zonas já começaram A ser abertas Os resultados já começaram A aparecer Apenas a cidade aqui de Cubatão Que ainda não E a gente vai acompanhando Esses números Olha, hoje pela manhã As nossas equipes Estiveram pelas ruas Acompanhando os candidatos À prefeitura Que foram fazer A sua votação Mas antes da gente Acompanhar esse momento Eu quero precisar Um ponto Porque a ministra Do Supremo Tribunal Eleitoral A Carmen Lúcia Ela falou hoje de manhã Com a imprensa Logo após o seu momento De votação A gente vai acompanhar Então agora Essa fala da ministra Que ela falou hoje Durante ali Esse período dela De votação E logo depois Ela falou também De um problema Que teve do próprio Aplicativo do E-Título O aplicativo do E-Título Deu um problema Ela falou que foi Um problema pontual Ela explicou O que aconteceu Mas é óbvio, né, Ana? Acho que todo mundo Utilizando o aplicativo Nesse momento Obviamente dá uma demanda Ontem foi o último dia Para baixar E aí acaba tendo Essa dificuldade Porque a demanda É muito grande Enorme Hoje saiu uma matéria Exatamente sobre isso A gente tinha mais de Sete mil acessos por segundo É muita coisa Para uma plataforma Então as pessoas O que é um bom sinal Porque as pessoas Também estão usando Essa ferramenta tecnológica Para exercer O seu direito Ou voto, né? Então isso é importante Mas também mostrou Uma necessidade Dessa tecnologia Ser aprimorada Para a sobrecarga Da nossa população Até porque hoje em dia O digital está na vida De todo mundo E muita gente Consola na palma da mão A gente vai acompanhar agora O que falou a ministra Em relação a esse problema Essa demanda Que teve no E-Título Vamos acompanhar O que se teve Sobre o E-Título No início da manhã Foi que nós tivemos Um número enorme De pessoas E era apenas Na parte de justificativa Que acessaram ao mesmo tempo Nós chegamos a ter 7 milhões e 600 buscas Por um minuto Então realmente Há uma demora É como se fosse uma fila Não houve problema algum O que há É uma demora maior Na resposta Considerando exatamente O número de acessos Que foram feitos Que à medida Em que eles iam sendo atendidos Se regularizou E voltou A resposta normal Desde a parte da manhã A situação está regular O que se teve Justamente o que a Rana Explicou pra gente É uma demanda muito grande É muita gente com celular E de ontem pra hoje Muitas pessoas acabaram Abaixando o aplicativo O que gerou Essa demanda Na plataforma Não tem como A plataforma segurar Tanto esse tipo De acesso De uma hora pra outra E Rana Qual a importância De ter aí Esse suporte Por parte do TSE Com as urnas E também Com os aplicativos O próprio site Que faz a apuração Olha Jefferson É importante Que a gente consiga Atualizar as nossas ferramentas Como a gente já tinha A própria CNH online Nada mais justo Que a gente tivesse O título também Isso facilita Muitas pessoas Conseguem ter Esse acesso mais rápido No celular A gente perde Aquele papelzinho Inclusive os comprovantes A gente ao longo do tempo Pode acabar perdendo Faz uma mudança Faz outra Troca de bolsa Principalmente a gente Que adora trocar de carteira Ou de bolsa A gente pode perder Esses documentos E tendo ele online Facilita demais A nossa vida Pensando também Na juventude Que vai votar Essa juventude Que é muito mais tecnológica Que tem o celular Ali na mão E consegue resolver tudo Tendo o aplicativo Mais acessível Eles também Conseguem exercer O seu direito Com mais facilidade E a gente Acaba não tendo Uma abstenção Por falta de documento Sim Olha A Carminúcia Falou também Nessa coletiva Para a imprensa Logo após O momento que ela votou Sobre a apuração Para a gente entrar Aliás Nesse momento A apuração A ministra falou Sobre como é que funciona A apuração Que esse ano Está de forma diferente Todo o país Foi encerrado Às 5 horas da tarde Hora de Brasília Então vamos acompanhar O que foi que a ministra Falou aí Nessa coletiva De imprensa Assim que fecham As urnas Começa a apuração A totalização Como se chama Essa totalização Vai ser imediatamente Transmitida Como todos os anos Sem nenhuma diferença Todos os municípios Brasileiros Como começam No mesmo horário Nós vamos Divulgar Imediatamente Não a totalização A totalização Continua normal A divulgação Será feita Dos municípios Que tenham Mais de 200 mil Eleitores Ou seja Quando há possibilidade De segundo turno Será divulgada Tanto A totalização Do município Quanto por zona Aqueles com menos De 200 mil Do município E ao final Os senhores terão Também de cada zona De cada zona eleitoral Por que isso? Porque como agora O horário é único No Brasil Se tivesse que divulgar Ao mesmo tempo Todas as zonas eleitorais De todos os municípios Isso poderia causar Um pouco de demora maior Poderia E eu optei sempre Pela segurança Da informação E para que toda A imprensa brasileira Nos ajude a divulgar Nas mesmas condições No mesmo tempo Com a mesma certeza Como eu falei Nesse ano Foi diferenciado Todo o país Parou Fechou as zonas Aliás Às 5 horas da tarde E Rana Qual foi essa diferenciação Para o não ter horário de verão Então o país inteiro Estava comunicado Às 5 horas Hora de Brasília Perfeitamente Bom Como ela disse Isso é importante Para a segurança Da informação Para conseguir entregar Os resultados Ao mesmo tempo Das cidades Então se isso facilita Para a gestão Nacional Dos resultados É importante Foi bem feito Foi bem acertada Bom A gente falou Agora há pouco Que eu falei Aliás Agora há pouco Que a nossa equipe Hoje pela manhã Acompanhou os candidatos Da Prefeitura de Cubatão Que votaram Em seus locais De votação É o que a gente vai começar A acompanhar A partir de agora Vamos acompanhar Como é que foi A votação Do candidato Então César Nascimento César que é do partido PSD A nossa equipe Esteve por lá Acompanhou Nós vamos acompanhar Juntos agora Eu estou aqui no colégio Lincoln Feliciano Que é um dos locais de votação Aqui na Vila Nova E logo cedo Como vocês podem ver Já tem muita gente Na fila para votar Eu cheguei mais ou menos Aproximadamente Umas 7h20 Por aí E por que eu cheguei mais cedo Porque A gente vai trabalhar E precisa liberar O camarada mais cedo O companheiro de serviço Eu cheguei aqui A seis horas Cheguei Mas fica livre Fica mais livre Para tomar o dia Mais consciente Fazer as outras coisas Que eu tenho Responsabilidade Que a gente tem Então a gente tem que ficar Mais com a família também Aproveitar mais o domingo O candidato a prefeito César Nascimento Também chegou cedo Para votar Ele estava Acompanhado de sua vice Andréa Castro Eles falaram Sobre a maratona De campanha E as expectativas Nessas eleições Olha Como eu falei Expectativa é muito boa Como eu falei Andamos quatro cantos Da cidade Cansativo Exaustivo Mas a gente ficou Muito feliz Da forma calorosa E acolhedora Que todos Da nossa cidade Nos receberam A gente fica muito feliz Porque isso nos mostra Que Cubatão está no rumo certo Que nós não podemos Interromper essas políticas públicas Que é o sucesso Da nossa cidade Que é o avanço E o progresso Da nossa cidade Então a gente Estamos confiantes Que o Cubatense Vai hoje confirmar Que a cidade É dos Cubatenses Foi uma experiência Uma jornada louca E emocionante Primeira vez Que eu sou candidata Então sou nova Em toda essa questão De eleições Mas foi muito gratificante Falar com as pessoas Conhecer pessoas Que eu não conhecia Quero agradecer Aqui ao apoio Dos amigos E de todos Que estiveram junto Com a gente Empunhando a nossa bandeira Ao longo dessa jornada Eleições Municipais 2024 É aqui Na TV Câmara Cubatão Pois bem A gente acompanhou aí Como é que foi Esse momento de votação Do César Nascimento Do PSD E também da sua vice Rana Qual a importância Desse momento aí E caso O César venha Vencer essa eleição Quais desafios Terá o governo dele E o César Que tem o apoio Da atual gestão Aqui de Cubatão Com o prefeito Ademario Isso é verdade Posso só trazer um ponto Antes de comentar sobre isso O eleitor Falou ali na fila Que ele chegou Às 7h20 da manhã Para poder votar E ele trouxe uma palavra Que faz toda a diferença Para o nosso dia Responsabilidade Executar O exercício Da cidadania Você conseguir Ficar nessa fila E votar É uma responsabilidade De todo mundo E que muda Nos próximos quatro anos Esse voto Vai direcionar Os próximos quatro anos E então Eles tiveram todo o cuidado De chegar às 6h da manhã Às 7h da manhã Para se fazer ali Entregar a sua responsabilidade Com o país Com a sua cidade E depois tocar a vida Porque é o que vai refletir No dia a dia deles Daqui para frente Exato E ele vai viver o seu domingo Com a sua família Com as suas demandas Vai trabalhar Vai render o colega E está tudo certo Então houve essa responsabilidade Essa consciência De que precisava ir votar E aí o César vai ter Um grande desafio também Que é Ele carrega as demandas Do próprio Ademário Então erros e acertos Que houve na gestão Ademário O César vai carregar É claro Colocando a sua identidade Como ele já vem mostrando Nessa campanha E aí ele consegue também Direcionar algumas coisas De forma mais adequada Mas o principal ponto Quando ocorre essa sucessão Na eleição É você cumprir com os compromissos Da gestão anterior Que vão ficar para a próxima Então esse é o desafio De todos que vão assumir a sucessão E para ele Acho que fica até mais fácil Porque ele já vem acompanhando O governo Sabe como está tocando Está no mesmo grupo Está no mesmo grupo Eles se resolvem Exatamente Agora quem também esteve votando Hoje pela manhã Foi o candidato do PSB Rodrigo Alemão A nossa equipe também acompanhou Nós vamos conferir agora O candidato do PSB Rodrigo Alemão Cumpriu com o seu dever De votar na Unidade Educacional Estado do Amazonas Ao lado da sua esposa Ele chegou na unidade Por volta das 11h30 da manhã Na saída O candidato falou Sobre a importância Do voto consciente Bom, hoje se finaliza Todo o processo democrático E vim cumprir o dever De votar e ser votado E também esperamos Uma grande conscientização Da população Para que tenhamos A escolha com consciência Para que a população Deposite o seu voto Naquele futuro Que espera para a cidade de Cubatão E eu tenho certeza Que exercerá o exercício Do direito da cidadania Da melhor forma possível Essa expectativa É o que nós estamos aqui Trabalhando nesse sentido E tenhamos a certeza Que teremos um futuro Muito melhor Que dias melhores Estão para vir para o Cubatão A gente acabou de acompanhar Então a fala do Rodrigo Alemão Que também está concorrendo A gente está de olho aqui No momento da apuração Para sair E ainda não saíram Os números de Cubatão Mas o Rodrigo Alemão Que é um candidato aí Que vai ficar Acredito que é acirradíssimo Com o César Nascimento Não, Ana? Exatamente Trouxe um vice Que é também Vereador da cidade Trouxeram outros Apoios da Câmara também Então é um concorrente À altura Para o candidato Escolhido aí Para fazer a sucessão Do Ademário Então eles também Vão ter um trabalhinho Assim que começar a abrir A gente deve começar A ver esses resultados Aparecendo Mas os dois Fizeram campanhas Muito bonitas Você acha que o Rodrigo Ele pode enfrentar Algum problema maior Se assumir a gestão? Olha Maior do que o do César É você não estar no grupo Que está deixando Alguns compromissos Então existe esse desafio Mas nada que o Rodrigo Não tenha assim Competência Para conseguir ajustar Todos eles sempre Trazem Equipe técnica Para conseguir Ajustar todas Essas demandas Inclusive no governo De transição Eles já conseguem Alinhar melhor Todas essas mudanças Então nada que eles Não consigam se preparar Para melhorar E votou também Hoje pela manhã O candidato Toninho Vieira Do PP A nossa equipe De reportagem Acompanhou A gente vai Ter esse momento Daqui a pouco Que também Foi o Dr. Paiva Que também votou Do PL E Carlos de Freitas Do DC Ambos estiveram aí Em suas zonas eleitorais Votando também Acompanhado A maioria Acho que foram junto Dos seus vices Como a gente acabou De ver aí Rodrigo Alemão Que foi também Com a sua esposa Ele que tem feito A campanha junto Com a sua família A gente vai acompanhando Aqui com o Batão Ainda não Abriu as urnas É mais Outras cidades Da região Já começaram a abrir E Rana Cubatão não vai Para o segundo turno Isso é um fato A gente vai ter os números Daqui a pouco Mas tem outras cidades Que vão aqui Para o segundo turno Quais cidades Que você acredita Que vai para o segundo turno Bom A gente tem uma disputa Bem acirrada Ali em Bertioga Mas principalmente Em Santos Essa é a eleição Mais aguardada Então a gente deve Ir para esse segundo turno Com uma votação Muito acirrada Por isso que a gente Precisa aguardar Até a última urna Abrir Pois bem A gente vai ficar monitorando Daqui a pouco A gente vai mostrar também Esses números Para você Aqui na nossa cobertura Eleições 2024 E aqui na tela Da TV Câmara Cubatão Nós vamos mostrar ainda Para você Nesse bloco Como é que foi Esse momento De votação De outros candidatos Toninho Vieira Do PP E também Carlos de Freitas Do DC Lembrando que nós fizemos Sabatinas com os candidatos Em estúdio Eles que participaram Do Últimas Notícias Com a gente Apresentaram para você Eleitor aqui de Cubatão As propostas E aí Você conseguiu ter a noção De cada plano de governo De cada candidato Para que você fosse hoje Até a urna Votar aí Em cada candidato Ana, agora a gente vai falar Um pouquinho Da cidade de Praia Grande Que também Acredito eu Que não vá Para o segundo turno O deputado federal Que mais uma vez Lançou a sua candidatura Alberto Mourão Como é que você Enxerga aí Essa volta aí De Mourão Para a prefeitura Possivelmente Qual é a sua visão Ele já passou Cinco vezes Pela cadeira do executivo Está votando mais uma Ana Perfeitamente Existe até Essa brincadeira De que o Mourão Não gosta Do Congresso Nacional Ele passa Pelo Congresso Porque é uma necessidade Mas que ele não gosta Muito de permanecer Porque ele só vai Fica ali os dois anos E retoma Para a Praia Grande Mas Praia Grande É o espaço Que para ele É mais confortável A cidade também Apoia Como a gente pode ver Pelos números A cidade abraça As ideias E os trabalhos Que o Mourão Tem feito A gente sabe Que muitos Pré-candidatos A prefeito Da região Tem se espelhado No trabalho Do Mourão Pelo desenvolvimento Que aconteceu Na cidade Em tão pouco tempo Chama a atenção E ele se torna Esse modelo Esse exemplo Só te interromper A gente tem Essa apuração Nesse momento Da Praia Grande Que está já com Os números altos Da apuração A gente vai acompanhar Agora em Telaxia Por gentileza Não pedir para a direção Colocar no ar Porque parece que já tem Quase 78% Da apuração Lá da Praia Grande A gente vai acompanhando Essa apuração Em tempo real E acirradíssimo Com ele ali Que disputou também Da última eleição Com a Raquel Quine Foi o Danilo Morgado Né, Rana? Exatamente Que infelizmente Nessa Nesse processo eleitoral Não cresceu Ele não cresceu A campanha dele Não se desenvolveu Houve muitas Muitas situações Que impediram ele De alavancar Eu consegui acompanhar Boa parte Dessa campanha dele Esse ano E no meu ponto de vista Eles cometeram A campanha em si Cometeu muitas falhas Para não crescer Na cidade de Praia Grande Porque você passa Pela cidade E tem uma parte Da população Que realmente Não concorda Não concorda Com o trabalho Do Mourão E poderia abraçar Ainda mais o Danilo Porém a campanha Não soube Chegar grande Ela não chegou Grande Na entrada Dos 45 dias De campanha Perdão 45 não foram 52 dessa vez O Danilo Não chega grande O que era uma expectativa Ele entrar maior Do que a eleição passada Infelizmente Isso não aconteceu Ele não aguenta Exato Ele sai muito grande Dali E onde Como ele deveria entrar Agora E não entrou E aí o Mourão Retoma E toma todo o espaço E muito confortavelmente Já estamos com 64% E ele vai levar de lavada É 64% E ao total Da apuração em Praia Grande Já está quase indo Para 79% Das zonas apuradas O que já podemos ter ideia De que realmente Praia Grande Fica então Em primeiro turno Já neste domingo Sai aqui Alberto Mourão Possa voltar a assumir Então O pleito municipal Na cidade De Praia Grande Então parece que já é a primeira cidade Que vamos ter o resultado Olha só 78,96% Das sessões Totalizadas Na cidade de Praia Grande Alberto Mourão Com 64,45% Seguido de Danilo Morgado Com 19,24% O doutor Lissandro Com 12,46% Seguido do empresário Danilo Sugoi Com 3,16% E Pai Robbins Com 0,69% Então já a gente consegue Realmente ter noção De que Praia Grande Não vai para segundo turno Diferente da eleição passada Que Danilo Morgado Foi com a prefeita atual Raquel Kine Que por decisão Conversa em conjunto Com Mourão Não vem para uma reeleição E Mourão Vai assumir o cargo Então Por mais uma vez Alberto Mourão Deputado federal Atualmente Volta ao pleito De prefeito Na cidade de Praia Grande Então uma decisão Que já está praticamente Digamos que Fincado o martelo De que Mourão volta Para a prefeitura Volta E houve Um certo atrito Ali também Entre a Raquel Kine E o Mourão Na decisão Do nome Porque Raquel Que ela queria ver Para a reeleição É do espaço dela Ela fez um bom mandato Ela poderia concorrer A reeleição E poderia Inclusive Até vencer O próprio Danilo Nessa eleição Também Mas O Mourão Tem o espaço dele Garantido É mais confortável Não tem por que Perder tanto tempo Assim E a Kine Cresce para ser Agora que ela está No Republicanos Para ser Essa mulher Que alavanca As outras mulheres Dentro do Republicanos Então ela já tem se movimentado Para alavancar Outros nomes femininos Na Baixada Santista Dentro do partido dela Você acha que tem Essa chance De ela voltar como vereadora Talvez como prefeita Futuramente ou não? Olha Não tenho sinais ainda Dessa possibilidade Mas espero que sim Ela é uma mulher Com votos na urna Uma referência Para outras mulheres No partido dela E a região ganha Quando nós temos Mais mulheres concorrendo Bom A gente vai voltar A acompanhar então Como é que foi a votação Dos candidatos Da prefeitura Aqui da cidade de Cubatão Toninho Vieira Do PP Voltou hoje pela manhã A nossa equipe de reportagem Acompanhou Vamos conferir juntos agora Por volta das 10 horas da manhã O candidato do PP Toninho Vieira Acompanhado de sua esposa E de seu vice Joaquim da Santista Voltou na UMI Padre Manuel da Nóbrega O candidato falou Sobre a sua reta final de campanha E a sua expectativa Em relação às eleições municipais Estou a terror Quando fizemos uma carreata Mas eu agradeço muito A Deus primeiramente Ter um vice maravilhoso Que nem o Joaquim Uma pessoa muito especial Trabalhador A cidade de Cubatão Precisa desenvolver Precisa crescer E nós estamos preparados Para isso Eu acredito muito No povo de Cubatão Acredito Confio na população E vamos resgatar O orgulho de ser cubatense Com muita fé em Deus Trabalhamos bastante Quero agradecer a população Cada bairro Cada rua Nas feiras que nós fomos lá Agradecer a todos Por essa oportunidade E agora votar Toninho Vieira Prefeito Toninho Vieira 11 A gente tem orgulho Da nossa cidade Eu tenho muita fé em Deus O nosso redator Ele é vivo Eu acredito muito Vamos resgatar A cidade de Cubatão Vamos ser prefeito E rumo a nossa vitória Mais de 3.800 eleitores Estão aptos a votar na escola Um deles é o cubatense Roberto Santos Que falou sobre o ato cívico A importância de hoje É de votar aqui Consciente Para uma cidade melhor Para a gente aqui Em Cubatão Eleições municipais 2024 Aqui Na TV Câmara Cubatão O Toninho Vieira O Rana Ele já foi também Concorrer A prefeitura aqui da cidade E com o atual prefeito A eleição passada Foi essa concorrência Ademar e o Toninho Então ele já tem Já vem de uma tentativa De assumir o cargo administrativo Aqui na cidade Perfeitamente E nessa eleição Assim como na anterior Mas nessa muito mais Toninho foi bastante assediado Pelas candidaturas Que estavam mais se destacando Mas mesmo assim Ele permaneceu até o fim Com a candidatura dele Provavelmente porque tem Outros planos Ou porque também Não se identifica Mas cumpriu o papel dele Falou com o público Vou ser candidato E manteve a palavra dele Até o fim Então isso é bem bacana também Pois bem Quem também votou Pela manhã de hoje Foi o doutor Paiva Do PL É o que a gente vai acompanhar Agora nesse momento Do doutor Paiva Indo até as urnas Vamos conferir Eu estou aqui no Colégio Padre José de Anchieta No Jardim Costa e Silva Que é mais um local de votação E o movimento por aqui Também é grande O candidato ao executivo Da cidade de Cubatão Doutor Eduardo Paiva E seu vice-professor Wellington Também votaram logo pela manhã E falaram sobre como foi a campanha E as perspectivas de eleição Eu posso resumir a maratona em campanha Como travamos um bom combate E guardamos a fé Isso resume tudo Uma campanha difícil Uma campanha que nós lutamos Contra o poder econômico Instalado na cidade Contra uma bolha Que precisa ser rompida em Cubatão E nós temos a convicção De conseguir levar a mensagem Ao povo de Cubatão Do que é melhor Mudar o clientelismo A velha política Para garantir Com que a nossa população Tenha uma qualidade de vida melhor Realmente a gente tem Uma disposição E uma vontade Hercúlea É uma briga Contra o sistema Em primeiro lugar É uma gratidão muito grande De ter sido convidado Pelo meu amigo Que de fato Muda todo o aspecto A população Passa a entender Que um partido Apenas não vai fatiar O orçamento da cidade Vai governar Para o povo Para mim Um diferencial Sair Da disputa Proporcional Da disputa Para vereador E pleitear Uma vaga Como vice Para mim foi um diferencial E creio até que foi De certa forma Muito mais fácil Porque a concorrência é menor Eleições Municipais 2024 É aqui Na TV Câmara Cubatão Muito bem Agora a gente já vai acompanhar O próximo Então Que voltou aqui Que foi o Carlos de Freitas do DC E na sequência A Ana já vai comentar Então os dois Para a gente Que é O doutor Paiva Que acabou de falar E o Carlos de Freitas Que a gente vai acompanhar agora O candidato ao cargo majoritário Para a Prefeitura Municipal De Cubatão Carlos de Freitas do DC Esteve logo nas primeiras horas da manhã Na Umi Ortega No Jardim Casqueiro Acompanhado da sua esposa E cumprindo com o seu dever cívico O candidato esperançoso Por uma vitória nas urnas Garante que o dever foi cumprido A minha expectativa Sabe aquela Aquela sensação de dever cumprido Cara E um resultado Claro que a gente quer a vitória Mas também pode ter um outro resultado Mas dever cumprido Participei Falei o que tinha que falar Alertei o que tinha que alertar E por incrível que pareça Apenas com 5 mil reais E os outros com 2 milhões e meio Ou mais E eu fui até o final Com muita garra Deus me dando força Estou satisfeito Respeito todos E vamos ver o que vai dar as urnas Agora para o bem de Cubatão Para o aposentado Carlos da Silva De 73 anos Cumprir com o dever de votar Faz parte da democracia Olha Nas minhas eleições Eu creio que Seja uma eleição limpa Uma eleição honesta Correta E ganha o melhor Que ganha aquele que o povo achar Que é o melhor Nem sempre o melhor é que ganha Mas Eu voto E nunca vou deixar de votar E aposto nos jovens também Exatamente Acho que é o fator principal Que é o futuro do país São os jovens Acho que esse boom Que teve o título Foi por conta dos jovens Mas aí A gente acabou de acompanhar Dois candidatos Que já tem envolvimento Com a capacidade de Cubatão Que já tiveram em passas Da cidade E aí Estão para concorrer também O pleito municipal Perfeito Você falou sobre a juventude Na eleição anterior Nós tivemos mais de 3 milhões De títulos tirados Só dos jovens Então eles vão utilizar Ainda mais o aplicativo Porque é muito fácil Você acessa A cada eleição E não tem que ficar guardando Nenhum documento Para isso É só acessar o seu celular Então fica mais prático E aí a gente ouviu O doutor Paiva E o Carlos O Carlos sendo o novo nome Numa legenda nova Também Então aí tem chances ainda Para amadurecer as campanhas Quem sabe concorrer Nas próximas O doutor Paiva Como um ex-secretário De saúde Trazendo aí Outra experiência Uma outra mensagem Para a cidade E dando a oportunidade Também das pessoas Conhecerem eles dois Um pouco mais Tá certo Então a gente vai continuar Juntos aqui nessa cobertura A gente vai agora Com o intervalo comercial Na volta Já vamos falar Que urnas aí Já foram completamente apuradas Em algumas cidades Aqui da região A gente vai trazer Esse resultado para você Logo depois do intervalo Voltamos já Muita gente Não gosta de política Mas você sabia Que a política Está em todo lugar No meio ambiente Na cultura Na saúde Na educação Vamos conversar Mais sobre isso Para começar É preciso entender Que o Estado brasileiro É organizado em três poderes Que são independentes E harmônicos Entre si São eles O poder legislativo O poder executivo E o poder judiciário Cada poder Tem sua função específica E eles possuem representação Nas cidades Nos estados E no país A Câmara Municipal É a sede do poder legislativo No município É aqui Que os vereadores Eles trabalham Eles trabalham e exercem seu mandato Eles foram eleitos democraticamente Por meio do voto popular Na democracia representativa É assim Os eleitores de uma cidade Votam para eleger representantes Que vão ajudar A cuidar do lugar Em que vivem Como previsto Na Constituição Federal O número de vereadores É equivalente A população da cidade Ou seja Municípios com mais habitantes Tem mais parlamentares Aqui em Cubatão São 15 cadeiras No poder legislativo Ou seja São 15 pessoas De diferentes bairros Da cidade Representando Todos os moradores Cubatenses Os representantes eleitos Tem a obrigação De ouvir sugestões Reclamações E pedidos Vindos da população E também De prestar contas De tudo que fazem No parlamento Além do papel De representação O vereador Também exerce A função legislativa Que consiste Na elaboração De leis Que organizam A vida na cidade Os parlamentares São também Os responsáveis Por fiscalizar Os atos Do poder executivo Eles verificam Se a aplicação Dos recursos públicos Por parte do prefeito Municipal Está de acordo Com a lei E responde As demandas Da sociedade E quando as questões De interesse público São discutidas Na Câmara Semanalmente O parlamento Promove as sessões Ordinárias Que são reuniões Deliberativas Que decidem O futuro na cidade As sessões ordinárias São divididas Em dois momentos O expediente legislativo Em que os parlamentares Apresentam seus trabalhos Como requerimentos Indicações E moções E a ordem do dia Em que os vereadores Discutem E votam projetos De lei de autoria Do prefeito Ou dos próprios Membros do legislativo Mas antes da discussão E da votação Em plenário Os projetos São analisados Pelos vereadores Dentro das comissões Permanentes Que tratam De forma particular De uma área Importante do município Como finanças Educação Saúde Esporte Obras Direitos humanos Meio ambiente Entre outros assuntos Além das comissões Permanentes Existem as comissões Temporárias Que possuem prazo Determinado Esses grupos de trabalho São divididos Em comissão especial De vereadores Que trata de um tema Específico E comissão especial De inquérito Que investiga situações De maior gravidade E para cumprir Todas essas funções O parlamento Precisa ser bem administrado Os trabalhos Legislativos E os serviços Internos do parlamento São dirigidos Pela mesa diretora Órgão que é composto Pelo presidente O vice-presidente Além do primeiro E segundo secretários São eles Que serão responsáveis Pela gestão da Câmara Por dois anos Agora que você conhece Um pouco mais Sobre a Câmara Municipal Eu te pergunto Para ser um cidadão De verdade Basta apenas votar No dia da eleição E esperar que os vereadores Cumpram o papel deles É claro que não E para que o processo Legislativo Seja realmente Democrático E participativo É necessário Que o cidadão Acompanhe o trabalho Que está sendo feito Pela pessoa Que foi escolhida Para lhe representar Uma das maneiras De fiscalizar O trabalho parlamentar É participar Das sessões ordinárias E audiências públicas Promovidas pela Câmara Além disso O legislativo Conta com a tribuna popular Em que o cidadão Pode apresentar Suas demandas Aos vereadores Não podemos esquecer Não podemos esquecer Que a população Dispõe das ouvidorias Que acolhem as demandas Da sociedade E tem prazo Para responder O cidadão Também deve ficar ligado Aos canais oficiais De comunicação Da Câmara de Cubatão Como o site institucional Do legislativo As redes sociais E a TV Câmara Cubatão Sem dúvida Quem tem acesso A informação Tem mais condições De fiscalizar E questionar O que vem sendo feito Ou não No município Você não concorda? Então bora se informar Estamos de volta Com a nossa cobertura Eleições 2024 Aqui pela programação Da TV Câmara Cubatão E agora Para quem estava ansioso Assim como a gente Queria acompanhar Para informar você Eleitor Saíram os números Começaram a sair Os números Da eleição Aqui em Cubatão Os candidatos A prefeitura da cidade Eu vou pedir Então para a direção Colocar no ar Para você acompanhar Os números Por gentileza Olha só A Rana junto comigo A gente está acompanhando Os números aí Rana Agora 8,7% Das sessões Totalizadas E aí Os números É que a gente pode Comentar juntos Podemos Podemos sim Está interessante Esse resultado Para os 10% Das sessões Mas a gente ainda Tem muito para aguardar Então É segurança e idade Para ver Onde vai dar Esses números Tá certo E ó Como eu falei Antes do intervalo Já tiveram cidades Que fecharam Então As suas contagens É o que a gente Vai acompanhar Agora A gente vai começar Então pela cidade De Bertioga Que já A Rana já comentou E já saiu Então quem assume A prefeitura da cidade A partir do ano que vem Peço já que coloque Também tela cheia Para a gente acompanhar Como é que está O pleito lá Como é que ficou Olha só Então com 68,48% Marcelo Vilares Rana Então assume A prefeitura de Bertioga Para o ano que vem Interessante O Marcelo Que também já foi Vereador Que era vereador Da cidade Veio nessa sucessão Do próprio Do Caio Matheus E o Caio Matheus Fez uma gestão Que chamou Muita atenção Na cidade Tanto com as escolhas Das secretarias Das secretárias dele Inclusive a secretária De segurança A Thalita Que chamou Muita atenção Nesse mandato Então foi um mandato Que se destacou Diferente de outros prefeitos O do Caio Matheus Se destacou bastante Então era esperado Um resultado Que a sucessão Fosse Fosse alcançar Para que dê continuidade Nos projetos Do Caio Matheus Mas Nada Nada Não A gente não diminui Os resultados Do Matheus Rodrigues Rodrigues Que sai grande Dessa campanha Também Ele conseguiu Muitos apoios Muitos apoios Estaduais E federais Para fazer Uma campanha Grande Fez Mas Não conseguiu Dessa vez E pode aí Aproveitar Esse resultado Para outros caminhos Sem dúvida É o Caio Matheus Que não pôde Se reeleger Porque já está No seu segundo mandato E como nós Conversamos Agora há pouco Outra cidade também Que já fechou as urnas E já tem o prefeito Então eleito É a cidade De Praia Grande Também já peço Para que a direção Coloque para a gente Os números aí Em tela cheia Como eu comentava Agora há pouco Com a Ana Então Ana 64,61% Alberto Morão Novamente volta A cadeira Do administrativo Praia Grande É isso Já era esperado É um cenário Muito confortável E comum De Praia Grande Então já era esperado Para a gente É muito mais tranquilo E que o Danilo E os demais candidatos Aproveitem esse resultado Para outros caminhos Também dentro Da própria cidade Porque o eleitor Aguarda Que esses líderes Não os abandonem Continuem trabalhando Ana, você acha Que o Danilo Agora nessa eleição Ele possa tentar Futuramente Deputado estadual Federal Ele teria força Para seguir esse caminho? Olha Com o número Que ele está apresentando Ali Mais de 30 mil votos Sim Ele tem um termômetro Ótimo Para galgar Nesses espaços Pois bem E logo ao lado Da cidade de Praia Grande Cidade também Que já fechou as urnas E já tem o seu prefeito Eleito A cidade de Itaien Que a gente acompanha Agora também Por favor Os números Entre ela cheia e a direção Para a gente acompanhar O resultado por lá E está reeleito Então Tiago Cervantes Com 34,45% Dos votos Então Rana Tiago Voltou aí Mais uma vez E continua No poder executivo De Itaien Exatamente Mas olha Tem um ponto Para a gente observar Que a diferença Não foi tanta Para o Marco Aurélio E aí o Silvinho Veio na cola também Mas não foi Tanta assim A diferença E o Marco Aurélio Pode voltar A concorrer Nas próximas E ter uma chance Maior Na sucessão Do Tiago Cervantes A depender De como for a gestão Mas aí o Tiago Leva essa reeleição E a cidade Vai conseguir Dar continuidade Nos projetos dele Por mais quatro anos Só para a gente fechar Então rapidamente A gente vai seguir Daqui a pouco Para os vereadores Mas eu vou só finalizar A cidade também Que fechou a Azur Uma cidade de Mongaguá A gente já fecha Essa prefeitura E vai para o próximo passo Então por favor Direção Mongaguá Na tela Para a gente acompanhar Como é que ficaram Os números por lá A gente está acompanhando aí E é aquele momento Que agora vai ficar Por parte da justiça Porque o Paulinho Que acabou vencendo Só que ele está Com alguns problemas Administrativos Agora a justiça Que vai decidir Mas a princípio Ele venceria então Com 42,47% Mas como eu acabo de dizer A justiça agora Que vai decidir A cidade está A cidade está Assim, polvorosa Mas é desde sexta-feira Porque sexta-feira Estava acontecendo Na justiça eleitoral A votação Por conta da questão Do Paulinho E tudo isso Não se acabou Não finalizou na sexta E todo mundo esperava Que tivesse um resultado final Sexta-feira Porque houve uma apuração No começo da semana Houve na sexta-feira E aí soube Paulinho estará na urna Ok, mas agora Paulinho assume Venceu 14 mil Quase 15 mil pessoas Votaram nele Mas ele assume E isso é muito difícil Muito dolorido Horrível para o eleitor Pelo que esse eleitorado Está sentindo Imagina Você conseguir Entregar o seu voto Mas não saber Que o teu candidato Vai assumir Se ele vai estar Quatro Isso é péssimo Então a gente tem Um ponto de atenção Aí com a justiça eleitoral Para resolver esses pontos Com antecedência A gente não pode chegar No dia da votação E ter um candidato Que não sabe Se vai assumir Exato Agora vai ficar A par da justiça Para saber se ele realmente Vem ou não Para o administrativo E aí fica o anseio Da população da cidade A gente vem agora Para Cubatão Porque começaram a sair Os números para vereadores Da cidade É o que a gente vai ver agora Num padorama Por gentileza na tela Por favor Para a gente acompanhar Esses números da vereança Aqui em Cubatão A gente está acompanhando aí Começando então Com o vereador Topete Está em primeiro Na sequência Rony Dubar Guilherme Amaral Que é uma novidade Rony também Que vem da gestão Ademar Ele também participou Seguido de Guilherme Dussalão Kleber do Cavaco E Ronaldo Da comissão Então são os primeiros Que estão com a votação O Topete a princípio Com um número bem expressivo Né Rony? Logo na abertura Saiu disparado E é interessante Que a Câmara De Cubatão Vai ter uma boa renovação Já que seis Dos ex-vereadores Não estão concorrendo Então nós temos aí Uma boa renovação Nessa Câmara Diferente da maioria Da Baixada Santista É, pois bem Então aí a gente Mantém então O Topete Que já era o vereador Cidade Rony do Bar também A novidade que entra Então Guilherme Amaral Kleber do Cavaco Também já era da cidade Outro vereador Também que já era o vereador Tinho, né? Alan Matias Também está lá embaixo Na sequência Aí o Xuxa Também como Os números ali Edson Mota E a gente já tem Essa parcial Eu vou pedir Para que a direção Subatel A gente acompanha Como é que está Para os prefeitos Aqui de Cubatão Só para a gente ter Uma noção Olha só A Ana A gente vai acompanhando Juntos aqui E nesse momento Já 69,80% Das urnas apuradas A gente tem Rodrigo Alemão Com quase 41% Deste eleitorado Está muito acirrado Nossa, foi rápido, né? De 8% para 69% Os cartórios Estão bem acelerados Mas está muito acirrado Entre eles 40%, 39% Vamos aguardar Mais aí 40% dessas urnas Porque tem novidade É, pelo que a gente Está podendo acompanhar Aqui A gente vai E o que é Uma manifestação Da cidade O eleitorado Está trazendo A sua manifestação E isso é extremamente Relevante Pois bem A cidade de Cubatão Explanando Os seus anseios Diante a proposta De cada candidato Que foi apresentado Você pode acompanhar Aqui Na nossa programação Da TV Câmara Cubatão Com as sabatinas Que nós fizemos Com os candidatos Eles apresentando As propostas Ana, só para a gente Focar aqui um pouquinho Em Cubatão Para ter essa ideia Você acabou de falar Que a população Está dando uma resposta Cubatão Que é uma cidade Super importante Um polo industrial O dinheiro Está girando Na cidade Tem uma movimentação Gigantesca Que isso vai refletir Obviamente Na próxima gestão Com certeza Então tanto A gente está falando De orçamento O Rodrigo Está vindo da Câmara O Roxinho Que é o vice A mesma coisa Então eles têm Essa noção Do orçamento Que foi aprovado E do que tem Para o próximo ano Eles não estão Não são candidatos Que estão no escuro Então com certeza Construir um bom plano De governo Pensando já Nesse orçamento Que foi disponibilizado Para 2025 Então isso é um ponto Muito positivo Para quem vai entrar E vai passar Por esse governo De transição E esse conhecimento Conta muito Pois bem A gente já tem Mais duas cidades Que saíram Então o resultado Eu vou pedir Por favor A direção Em Tela Cheia A primeira cidade Do país Já tem resultado Cidade de São Vicente Saiu então Prefeito Está reeleito Então Ana Caiabado Continua no poder Executivo 85,92% Das sessões Totalizadas E ele vence Então com 86,87% Bacana Aí Nesse número De votação Muito bacana Ver os resultados De São Vicente Porque é a minha cidade Não poderia ser Diferente O Caio tem feito Uma gestão Muito equilibrada Com uma boa Governabilidade Com projetos Bem interessantes Para a cidade Como a própria educação A cidade De São Vicente Teve esse impacto Na educação Na gestão dele Que chamou bastante A atenção De todo mundo Então não poderia ser Diferente esse resultado Nós tivemos Nomes novos Concorrendo Em São Vicente Nomes que não Conseguiram avancar Que trouxeram Alguns discursos Diferentes Atende uma parte Da população Mas não consegue Competir Com a gestão Que o Caio fez De uma forma Inovadora Também Com projetos Mais qualificados E com entregas O Caio conseguiu Entregar Para São Vicente Tanto na área Da educação Da cultura Do esporte Do trânsito Da própria infraestrutura E o morador Viu isso De forma muito palpável Então o resultado Já era esperado Para a gente Que roda na cidade Que vive na cidade Já era um número Considerado No primeiro mandato Do Caio Amado Ele enfrentou Diversos problemas Na administração Para que ele pudesse Realmente colocar As propostas em prática Não só Da gestão Anterior dele Mas de outras Gestões Também Acabaram Refletindo Na gestão Do Caio Amado Com certeza Esse é o primeiro Mandato do Caio E ele trouxe Também Ele conseguiu Expor para a cidade Um rombo Das dívidas De muitos anos 10, 12, 15 anos Qual ele fez Questão De mostrar Que está colocando Em dia E isso é importante Para a saúde financeira Da cidade Quando a cidade Enxerga Que a saúde financeira Não está boa E precisa melhorar E ele está encontrando Caminhos Para poder fazer isso Então colocando Em dia E mesmo assim Conseguindo executar Boas propostas Bons projetos Que são úteis E a cidade Vê isso No dia a dia Pois bem Agora de São Vicente A gente vai lá Para o Mais ao sul Da Baixada Santista A cidade de Peruíbe Também já tem O seu prefeito eleito Eu vou pedir também Os números Entre ela cheia Para a gente ver Essa direção Para que a gente possa Ter um panorama Da cidade de Peruíbe E por lá O atual prefeito Luiz Maurício Está no seu segundo mandato Não pôde concorrer Aí tem o Emer Que já concorreu Ao pleito executivo O ex-prefeito Gilson Bargieri Doutor Bruno Renunciou A candidatura Para apoiar Outros candidatos Mas quem então Levou o pleito Administrativo de Peruíbe É Felipe Bernardo Como a gente pode Acompanhar aí Ele venceu Então com Ficou bem acinrado Também né Muito Venceu com 35,48% E 100% Das urnas Apuradas lá em Peruíbe Esse é um exemplo De apuração Onde a gente precisa Guardar até a última urna Porque a última Pode fazer toda a diferença E o Gilson Ele vem de uma família Muito conhecida Na cidade já A família Bargieri Já Ele já foi Já foi prefeito Da cidade Há algumas eleições Atrás A filha também Já foi prefeita Da cidade Então a família Bargieri É uma família Já querida E quase Conseguiu levar Bom Rana 2% Essa expressão Da apuração Por favor Já a tela Praticamente Ele concorreu Ele concorreu Ele concorreu Na cidade É importante É importante a gente Ressaltar O papel dela De se manter Nesse espaço Onde poucas mulheres Estão Sem dúvida A mulher tem que estar Envolvida na política Para poder Dar mais voz Para as mulheres A gente teve A gente teve esse exemplo Então agora Já com a Thaís Margarido Só para a gente Fazer mais uma vez O panorama Só acompanhar Lembrando que já tem Cidades fechadas Com os seus prefeitos Já eleitos São a cidade De Bertioga Por gentileza Novamente Vamos acompanhar Bertioga Que já fechou O seu prefeito Por lá Então Novamente A gente fala Que Marcelo Vilares Levou Então A prefeitura De Bertioga Com 68,48% A outra cidade É Praia Grande O deputado federal Alberto Morão Volta mais uma vez Ao cargo do executivo Praia Grandense Ele que já passou Para a prefeitura Por 5 vezes Ele sai de Brasília Volta para Praia Grande Vence Então O seu principal concorrente Que é Danilo Morgada Ele venceu com 64,63% Seguiu da cidade Também ao lado De Praia Grande Cidade de Mongaguá Que também já tem O prefeito Definido Mas com umas Particularidades Que a justiça Agora vai decidir Ou não Se Paulinho Vai assumir o mandato Mas a princípio Ele venceu Com 42,47% Ao lado de Mongaguá A cidade de Itanhaém Também já tem O prefeito Definido E volta não Continua no cargo Então O Thiago Cervantes Ele que venceu Com 34,45% E já estão aí Os pleitos Do poder executivo A gente vem agora Para Cubatão Para dar uma olhada Como é que estão Os números Aqui pela cidade Com os candidatos Que estão Penteando a cadeira Do executivo O Rodrigo Alemão César Nascimento Doutor Paiva Toninho Vieira E o Carlos E o Carlos de Freitas Estão aí agora Olha só Rana 76,17% Das sessões Totalizadas aí E tem os votos ali De Rodrigo Alemão E César Nascimento Estão literalmente Acirradíssimos Rana Exatamente Vamos acompanhar Então a vereança De Cubatão Como é que estão Os números Aqui com os vereadores Da cidade De Cubatão Então está crescendo Também os números O Topete segue Na liderança O Guilherme Amaral Já deu uma subida Na sequência Vem Kleber do Cavaco Rony do Bar Tinho Ronaldo da Comissão Edson Mota Xuxa Alain Matias Jaque Barbosa Guilherme do Salão Rana Você falou que Vai mudar bastante A cadeira Do poder legislativo Aqui em Cubatão Não é isso? Perfeitamente Como a gente tem Seis vereadores atuais Que não estão concorrendo Para a Câmara A gente vai ter Com certeza Seis cadeiras novas Seis nomes novos Entrando na Câmara No próximo ano E qual a importância Rana Dessa mudança No legislativo Novos nomes São novos focos Para a população Tem empenho Para a cidade Como é que está Como é que fica Essas novidades Para a cidade Olha A renovação É sempre importante Jefferson A cidade precisa Desse gás Precisa de um olhar Novo Projetos novos Às vezes As discussões ali Existe um conforto Nessas discussões E aí O candidato Que entra Pela primeira vez Na Câmara Ele vem com gás Com energia Com um público novo Um povo que traz Ideias novas Traz ideias diferentes E isso Energiza demais A cidade Consegue direcionar Para uma outra Possibilidade Então Para o exercício Da democracia Nomes novos Nomes novos Eleitos Fazem toda a diferença Tá certo Já subiu novamente Então ali O número Da vereança Topete Então com 2360 votos E vai atualizando A todo momento E é o que a gente Acompanha agora Na sequência Guilherme Amaral Que é a novidade Para a vereança Aqui de Cubatão Ele que vem Da atual gestão Ademário Seguido de Cleber do Cavaco Rony do Bar Tinho Ronaldo da Comissão Edson Morto Então tá aí os números Aqui da cidade De Cubatão E ali tem na lateral Os números Válidos Os anulados Também Outros números Como nulo Também branco E aí tão baixo Na verdade Essa porcentagem É uma porcentagem baixa Perfeitamente Quantas mulheres A gente consegue ver Quantas a gente já tem Quantas mulheres Tem nos 15 A gente tem ali Aparece que é A Jaque Barbosa A Jaque A Jaque Barbosa Então até o momento Jaque Barbosa Mesmo que segue ali Como A mulher Do momento Sim Ela em destaque Então uma possibilidade De reeleição Da Jaque Barbosa Se mantendo A única mulher Foi a única mulher Na eleição passada Se mantém sendo A única mulher Nessa Até o final Por exemplo Mas é um sinal Para Cubatão É um sinal É um sinal De alerta Para Cubatão Como De uma eleição Para outra A gente mantém Uma única mulher eleita Nós temos outras mulheres Nessa cidade Com competência Para assumir a Câmara A gente estava falando De nomes novos Não estava? Sim, sim E aí a gente ia falar De gênero Também Novos Para poder Assumir essas cadeiras E garantir Que um olhar Diferenciado Seja trazido Para a Câmara A gente A gente precisa Sempre ressaltar Que a mulher Vota Há 92 anos Apenas Então A gente precisa Que novos nomes Alavanquem Nas próximas eleições Eleições Fica um alerta Para Cubatão Também Tá certo Então a gente vai agora Para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente vai dar Uma atualizada Nos números Das outras cidades Assim como Cubatão E vamos acompanhar juntos Essa cobertura Aqui na TV Câmara Cubatão Até já Nulo em abstenção A carteira digital de trânsito Que você já conhece Está com novo visual E ainda mais fácil de usar Todas as vantagens Como baixar E compartilhar O documento do veículo Receber notificações importantes Checar e imprimir As infrações de trânsito E indicar o real infrator E obter descontos De até 40% No valor das multas Continuam disponíveis Agora numa interface Mais ágil E intuitiva Novas funcionalidades Foram adicionadas Como a inscrição No cadastro positivo De condutores No próprio aplicativo Que garante descontos E outros benefícios Aos bons motoristas O reconhecimento facial Foi reestruturado E ficou ainda mais prático Sem complicações Os documentos da CDT Têm o mesmo valor legal Da versão impressa Com toda a praticidade Segurança E confiabilidade Que o governo digital oferece Mesmo sem acesso à internet Tudo isso no seu celular Vem pra CDT O que o agro paulista Tem de diferente Pra produzir 40% Do PIB do Estado O nosso agro Tem a força Do Lorival Tem a experiência Da Lucinéia Tem mais de um bilhão Em investimentos Tem crédito rural Pra aumentar a produção Tem suporte Para os prejuízos Causados pelo clima E tem até Facilidade Pra comprar o trator Por tudo isso A gente afirma Com muito orgulho Nosso agro Tem força Governo do Estado São Paulo São todos Você que completa 18 anos este ano Atenção O Brasil tem uma missão Para você O alistamento militar Faça seu alistamento Até 30 de junho Pelo site Ou presencialmente Em uma junta De serviço militar Da sua cidade E inicie sua preparação Para a defesa Do nosso país Cumpra sua missão Aliste-se Ministério da Defesa Brasil União e Recon... No Brasil A gente olha pra frente Com esperança Tem fé E arregaça as mangas Neste governo A saúde é prioridade A gente trabalha Para que cada brasileiro E brasileira Receba o atendimento Que precisa Seja uma consulta Nas unidades De saúde Seja na vacinação No acesso A medicamentos Gratuitos Ou no exame Necessário Para uma possível Cirurgia A gente trabalha Para reduzir As filas A gente trabalha Para um SUS Cada vez mais presente Universal E integral Capaz de alcançar Toda a nossa população A gente trabalha Para cuidar da população Em todas as etapas Da vida Pela mãe E porque ainda Nem chegou A gente trabalha Para garantir Profissionais de saúde Qualificados Para garantir Investimento Em tecnologia De ponta E para garantir Atenção Em todas as etapas Trabalha Trabalha por um Brasil Sorridente Por um Brasil Saudável Trabalha Ao lado da ciência E do respeito Pela diversidade Esse é o Brasil Bem cuidado Que queremos Fé no Brasil A gente está No mundo certo A comunicação Tem forte impacto Na integração Da equipe De trabalho Especialmente Na busca De resultados E por esse motivo Na tentativa De sempre melhorar A coesão Do grupo A comunicação Pode influenciar Na motivação Das pessoas Mas em sentido oposto A falta de comunicação Pode ser Desastrosa Comprometendo Desempenho Provocando Isolamento E frustração E quem quer Trabalhar Num ambiente Assim? Buscar estabelecer Um processo aberto De comunicação É imprescindível Para o gestor Mas também É de extrema importância Para cada um Dos profissionais Da equipe Por isso Desenvolver técnicas De comunicação Interpessoal É essencial Para lidar Com colegas E pessoas Do nosso convívio Quando há Um ambiente Confiável E acolhedor A troca De ideias Podemos mostrar Nossas competências E participar Do processo Decisório Não somente A fala Mas também Os gestos E as atitudes Tem grande impacto As palavras As palavras Representam Em média O seu tom Tinha que testito Ó Bola Então ali Eu já estou abrindo As janelas da alma Para eles E a visão deles Para o mundo E me emociona A importância de alfabetizar a criança na idade certa É preparar ela Para a sociedade Abrir os olhos dela Para o mundo De forma que ela aprenda E compreenda A 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 Mais velha Faz com que todos Estejam unidos Em um só propósito Né Com esse compromisso Toda a escola está participando E tudo Em prol das crianças Do desenvolvimento E a Thalia também Tem se desenvolvido muito bem Tanto na escrita Na leitura Compromisso nacional A criança alfabetizada Amém. Bonita educação! Amém. Estamos de volta com a nossa cobertura nas eleições 2024 municipais da sua cidade. Então saíram mais números aqui da cidade de Cubatão. Já então a gente comentava agora há pouco, né? Pode colocar então direção, por gentileza, entre ela cheia os números para que a gente possa acompanhar junto com o pessoal de casa. Como é que ficou, né? Esses números estão aí, Rana, 100% apurados e virou. Então, Rana, você falava agora há pouco sobre aquelas urnas finais, né? Aquela apuração final. Perfeitamente, Jefferson. Quando a disputa é muito acirrada, a gente não pode comemorar até 100% das sessões fechadas. Não podemos, porque uma única urna pode fazer toda a diferença, como a gente viu nesse caso de Cubatão. O Rodrigo levou na frente todo o horário que a gente foi acompanhando, né? Todas as porcentagens. Quando chega no finalzinho, a gente tem o César virando nas últimas urnas abertas. Então, é isso que acontece em várias cidades. Então, foi uma disputa, literalmente, acirradíssima entre César Nascimento e Rodrigo Alemão, como a gente pode acompanhar pelos números, né? Pouquíssima diferença, Rana, né? O total de votos aí, segundo os dados, 27 para 26 do alemão. Foi, literalmente, pouquíssimos votos. Muito próximo. Bem acirrado. Muito próximo. É uma angústia da cidade. Então, é um número também que traz esse sentimento da cidade para com a gestão. No caso do César, que vai assumir ao final do Ademário, ele também precisa levar em consideração que quase metade da população não votou nele. E ele vai precisar governar para uma cidade inteira, levando em consideração esses sentimentos, né? Apesar dos outros não terem tido tanta expressão assim, me chama muito a atenção essa votação do Carlos de Freitas, que não alcançou nem a média das candidaturas a vereador. Então, chama a atenção porque é um número muito baixo. Doutor Rupaiva e Toninho ali trabalharam bastante, tiveram boa expressão, mas a disputa já estava, desde as pesquisas eleitorais que estavam saindo, entre César e Rodrigo. E temos aí o resultado do César agora. Então, digamos que continua a mesma governança aqui em Cubatão, né? Porque o César já era do governo, conhece como está funcionando a cidade. Então, acredito que vai seguir aí a mesma linha, né, Ana? Dá continuidade nos projetos do atual prefeito, com certeza. A diferença, então, do candidato César Nascimento para Rodrigo Alemão foi de 567 votos. Foi esse valor, né, que diferenciou, então, um candidato para o outro. Vamos seguir, então, para acompanhar lá, voltar ao extremo sul da baixada, né? Vamos para Peruíbe. A gente vai fazendo essa sequência até chegar novamente mais aqui ao outro lado da baixada. Peruíbe, então, como a gente já havia dito, Felipe Bernardo foi quem ganhou o pleito. 35,48%. Seguido na sequência de perivestade de Itaiaen, que a gente acompanha agora, como nós já havíamos falado no outro bloco, Thiago Cervantes foi quem levou o administrativo. Ele continua, na verdade, no administrativo. Ele levou com 34,45%, seguido dos seus concorrentes aí, no 20, 18, ali, dos demais, né? Mungaguá também nós temos já o resultado, que aí Mungaguá entra na situação que a Ana já comentou, que nós falamos aqui, né? Que agora a Justiça vai falar sobre a candidatura do Paulinho, se ele vai ou não seguir no pleito, porque tiveram alguns problemas, mas a princípio ele venceu com 42,47%. Seguido na cidade de Praia Grande, que também já tem o prefeito eleito, que é Alberto Mourão, ele volta ao cargo após quatro anos, ele sai, quatro anos, ele sai de Brasília, volta pra Praia Grande, né? Ele deixa o deputado federal em Brasília pra voltar ao cargo e venceu aí seus concorrentes com 64,63%, como a gente pode acompanhar aí nesses números atualizados, né? A gente segue então pra cidade vizinha, São Vicente, temos lá Caio Amado, Caio Amado vai seguir, olha só, Hânia, vamos, pode deixar por favor, gente, vamos pra Santos, Santos por gentileza, pode abrir a tela agora, olha só, Hânia, 100% o total aí, qual o valor que você vê com esses números, Hânia? Olha isso, né? Muito próximo também, como a gente viu em outras cidades, então nós teremos um segundo turno também muito apertado e a diferença vai ser nos próximos apoios, nos apoios, né, que os dois vão trazer pra essa nova disputa e novos públicos também que eles vão precisar conquistar nesse período aí de quase, quase um mês, bem menos, né, mas quase um mês de campanha novamente. É, Santos ficou aí então com 1.499 de diferença de um candidato pro outro, pode deixar lá em Santos, gente, por gentileza, pode voltar por favor lá pra Santos, só pra gente ter essa visão rapidamente e ver os demais candidatos. A Hânia havia falado do Nando há um pouco tempo atrás e aí, o Hânia, o Nando com números baixíssimos, como a gente pode acompanhar, né? Perfeito. Ele trouxe uma votação muito baixa, uma votação inspirada de vereador, né, o que traz um certo desconforto e que acaba corroborando com comentários de alguns eleitores, que é o fato da gente colocar candidatos que vão fazer aquela pataquada que o Nando fez nas, nas, como é que fala, nos... Nos debates, né, nas sabatinas. Exatamente, sabatina e debate, o Nando ocupa um espaço de TV onde ele não alavanca, ele só toma um tempo ali, tanto da equipe, porque juridicamente os espaços precisam abrir essa porta pra ele, mas uma pessoa que não se desenvolveu, não conquistou o público, não fez por onde isso acontecer. Então, para o processo democrático, isso é muito ruim. Ele realmente atrapalhou diversas vezes debates que poderiam ter sido mais prazerosos e mais qualificados para o eleitor. E, querendo ou não, os debates são tarde da noite. O eleitor assiste porque ele quer conhecer os candidatos que estão ali. E aí, entra uma pessoa que não vai apresentar as suas ideias para a cidade, uma cidade como um Santos, por exemplo. Então, isso é muito ruim e deixa o eleitor desgastado. É péssimo. É uma cidade grande aqui pra nossa região, né, super importante. Vamos então pra São Vicente agora, pra gente ver novamente esse panorama. São Vicente, que caiu amado, continua no poder, né, continua no administrativo com 87,59% dos votos. E aí, se comparado aos seus concorrentes, ele teve números expressivos aí pra essa eleição, né, Rana? Perfeito. Olha, 147 mil votos no atual prefeito caiu amado. Isso é bem bacana, né? Isso porque ainda não acabou. Falta um pouquinho das sessões, né? Pode subir a tela, por gentileza, direção pra gente acompanhar? Ah, tá. Não foi 100% das urnas abertas ainda. Falta uma parte. Então, ele ainda pode arredondar esse percentual aí, chegando num número muito histórico da nossa cidade, né? Quase 90% de aprovação. Então, isso chama atenção e fala sobre a gestão que o Caio tem feito. Pois bem, a gente vai então agora pra cidade do Guarujá, só pra ver como é que ficou por lá a apuração nesse tempo nosso de intervalo. Ó, então já 100% das urnas apuradas. Rana, farei de volta ao administrativo municipal de Cubatão, seguido ali de Vitiello, que ficou com 25,49%. Rana? Somos segundo turno. Segundo turno, na verdade. Segundo turno, não. Segundo turno, na verdade. Então... Cresceu bastante. O Vitiello foi pra 42 mil votos. Cresceu também o número da única candidata mulher que você falava no bloco anterior, né? Sim, perfeitamente. Foi pra 10 mil, quase 11 mil votos, praticamente. Isso é muito bacana, muito lindo pra cidade de Guarujá, com que Guarujá também já teve vereadoras mulheres, precisa alavancar outros nomes também. E aí, Santos e Guarujá com o segundo turno. Pois bem, vamos então, só pra fechar aí, Bertioga, e a gente volta aqui pra Cubatão, porque Bertioga também tem o prefeito eleito, como nós falamos aqui no bloco anterior, né? E a gente acompanha aí na tela. Marcelo Vilares venceu, então, o pleito com 68,48%. A gente volta, então, pra Cubatão pra acompanhar, porque também por aqui as urnas já fecharam, já tem um resultado pro pleito municipal de Cubatão, né? César Nascimento, então, com 40,47%, seguido de Rodrigo Alemão com 39,63%. Foi uma disputa acirradíssima entre os candidatos aqui do administrativo cubatense, né? Hanna, qual a sua visão em relação agora, o que a Demario vai ter que apresentar pra população? Você falava agora há pouco, né? A questão de, a gente até questionei você, o Cubatão tem um polo industrial aqui, é uma geração de emprego, quais são os desafios principais aí pro César Nascimento no seu mandato a partir do ano que vem? Olha, mudança climática e empregabilidade, ele não vai conseguir correr dessas duas demandas, né? A gente já está assistindo o impacto das mudanças climáticas que já vinham ocorrendo e agora chamando a atenção do país e a gente está vivendo aqui, Cubatão, uma cidade que mora no pé da serra, né? No pé da Mata Atlântica. Isso aqui é um espaço que precisa ser trabalhado. Então, Cubatão vai precisar desenvolver outras ideias pra não acontecer o que já aconteceu em outros bairros de alagamento, desmoronamento, né? Vai precisar pensar nisso. E a empregabilidade da população também. Esses números mudaram bastante, a indústria de Cubatão, a gente sabe que gera um recurso, um imposto bem alto pra Cubatão. Então, o César vai acabar sendo ainda mais cobrado, até porque ele vence com quase 50% da população, aí uma boa quantidade, sem votar nele. Então, haverá cobranças. Ele não deve ter uma gestão fácil de lidar, não. Então, digamos que a balança ficou bem equilibrada aqui na cidade de Cubatão, né? Mas não vai ser uma gestão confortável. Vamos dar uma olhadinha, então, aí na vereança aqui de Cubatão. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram, então, os vereadores, né? Porque a gente estava acompanhando esses números. A Hanna falou sobre o Legislativo que vai dar uma mudada aqui na cidade de Cubatão. E a gente tem os números, então, aí. O Topete cresceu mais uma vez, Hanna. Assim como o Guilherme Amaral, Jair Dubá, Ronaldo da Comissão, o vereador Tinho, Cléber do Cavaco, Xuxa. Vamos continuar, então, com a boa direção. Jair Dubá, Alain Matias, Edson Mota, Jaque Barbosa, Gabriel Felipe na sequência, Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão. Muito bem. Vamos voltar lá pro início, então, pra gente acompanhar já na... Jefferson, a gente pode comentar rapidamente sobre o coeficiente, né? Sim, sim. Porque a gente trouxe alguns nomes, mas nem sempre os mais votados, eles entram. E aí, a população, é bacana que saiba que isso existe. O coeficiente eleitoral, ele é um número que toda a chapa precisa alcançar. Então, nem sempre o mais votado entra, porque esse número coletivo não foi alcançado. Então, a gente está vendo alguns nomes ali, mas a gente precisa aguardar pra ver quais são os eleitos realmente por conta deste cálculo. Tá certo. Então, Rana, muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrando aqui essa cobertura nossa da TV Câmara Cubatão. Nós recebemos em estúdio a Rana Pereira, consultora de campanhas eleitorais, a que eu agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite pra você e sucesso pra você também. Obrigada, Jefferson. Foi um prazer falar com a população de Cubatão e sei que outras pessoas da região também estão assistindo. Foi um prazer enorme fazer essa apuração. E a nossa Baixada Santista aí, que tende a crescer com novos nomes e faz também um diálogo coletivo. Então, é importante da gente estar fazendo esse panorama sempre. E que você volte sempre aqui na nossa tarinha. Obrigada. E pra você que está nos acompanhando, amanhã, Últimas Notícias vai trazer pra você uma cobertura completa sobre os candidatos que agora tomaram posse aqui na cidade de Cubatão, o prefeito, também os novos vereadores e os vereadores que agora foram eleitos por você, Cubatense. Então, você não pode perder amanhã, a partir das 6h15, dentro do Seu Últimas Notícias. Antes de encerrarmos, eu queria agradecer extremamente a toda a nossa equipe que desde de manhã trouxe pra você, Cubatense, todo esse panorama com os candidatos à prefeitura que foram votar. Então, os nossos cinegrafistas, nossa parte técnica, que nesse momento está por trás das câmeras, absolutamente todos, um meu agradecimento. Obrigado pela parceria de todos vocês. A gente fica por aqui. Pra você, telespectador, uma boa noite e até amanhã, a partir das 6h15. Tchau. Tchau.